Boa tarde, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem estudando um clique neste aqui quando estou passando o mouse, é muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material gratuito aí para estar estudando por exame de eficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Hoje vamos estar resolvendo aí a questão do técnico em contabilidade, né, questão da prova de técnico. O pessoal aí está pedindo bastante aí, então vamos estar dando uma atenção especial também para os técnicos. Vamos resolver ela junto. No caso de hoje aí, vamos estar resolvendo a questão número 2, que é o lá na primeira prova do ano de 2011. O assunto aí é depreciação. Por curiosidade, a mesma questão aí caiu na prova de bacharel também, não me recordo o ano, mas ela caiu também. Então foi a mesma questão. Para você ver que o nível de dificuldade da prova de técnico também, né, não é tão fácil assim, né. Eles estão pegando pesado com o técnico também. Então vamos estar resolvendo juntos aí. Uma empresa adquiriu um ativo em 1º de janeiro de 2009, o qual foi registrado contabilmente por R$ 15.000. A vida útil do ativo foi estimada em 5 anos. Espera-se que o ativo ao final dos 5 anos possa ser vendido por R$ 3.000. Utilizando-se o método linear para cálculo da depreciação, expondo-se que não houve modificação na vida útil estimada e nem no valor residual, ao final do ano de 2010, o valor contábil do ativo líquido será D. Como sempre temos 4 alternativas, vai da letra A à letra D de dado, e temos que estar encontrando a alternativa correta. Para estar facilitando aqui, eu vou colocar a solução no Excel, né. Está resolvendo ela aqui no Excel, aí fica mais fácil você estar visualizando aí, né, o passo a passo dela. Então vamos resolver ela juntos. Primeira informação aqui, né, do lado esquerdo eu coloquei o enunciado, do lado direito vai ser a solução. A primeira informação que a gente tem que estar extraindo do exercício é o valor da compra. O exercício nos fala que em 1º de janeiro de 2009, esse ativo aí, né, ele foi registrado por R$ 15.000. Então esse aqui é o valor da compra, R$ 15.000. Esse aqui é o valor da compra, né. Depois temos que estar encontrando aqui o valor residual. O que seria o valor residual? O valor residual é esse valor de R$ 3.000 aqui, que é o valor que esperas que o ativo ao final dos 5 anos possa ser vendido por R$ 3.000. Quer dizer, depois que ele depreciar os 5 anos, né, depreciar totalmente o ativo, ainda vai ter um valor residual de R$ 3.000, que é o valor de venda aí. Mesmo que ele está totalmente depreciado, ainda existe esse valor. Então o valor residual a gente nunca deprecia. A gente vai estar anotando essa informação do valor residual e está tirando ele do cálculo da depreciação. Então qual que vai ser o valor depreciável? O valor depreciável, deixa eu escrever aqui, valor depreciável, ele vai ser o valor aqui dos R$ 15.000 do valor da compra menos R$ 3.000 do valor residual. Então o valor depreciável nosso, ele vai ser R$ 15.000 menos R$ 3.000 do valor residual. Então R$ 12.000 é o nosso valor depreciável. Aí a gente continua pegando informações aqui no exercício. Ele fala que o ativo, ele vai depreciar 5 anos, né, a vida útil do ativo foi estimada em 5 anos. Então qual que é o valor da nossa depreciação por ano? Vai ser o valor depreciável de R$ 12.000 dividido por 5 anos. Então a gente vai depreciar R$ 2.400 por ano. Então presta bastante atenção aqui. Cuidado para não pegar o valor de R$ 15.000 e já dividir por 5 anos, né, que você vai encontrar outro valor. Para depreciar estaria errado. Resumindo aqui, voltando, você pega o valor da compra de R$ 15.000, tira os R$ 3.000 do valor residual, aí vai encontrar então o valor depreciável, que é R$ 12.000. desse valor depreciável de R$ 12.000, aí sim você divide por 5 anos para saber quantos que deprecia a cada ano. No método da depreciação linear, cotas constantes, ele vai depreciar sempre o mesmo valor todos os anos. Então no primeiro ano vai depreciar R$ 2.400, no segundo ano R$ 2.400, no terceiro ano também, até o quinto ano, até depreciar totalmente o valor de R$ 12.000. Então continuando aqui, sabemos que é R$ 2.400 por ano. O exercício nos pergunta, qual o valor contábil no final do ano de 2010? Qual que vai ser o nosso valor contábil? Então a gente sabe que ele vai depreciar o ano inteiro de 2009, ele começa a depreciar em janeiro de 2009, vai depreciar o ano inteirinho, é um ano, e depois no final do ano de 2010, então dá mais outro ano, são dois anos de depreciação. Então qual que vai ser o nosso valor contábil? Ele vai ser o valor da compra, R$ 15.000, menos R$ 2.400 de depreciação, do primeiro ano, do ano de 2009, menos R$ 2.400, do segundo ano de depreciação, do ano de 2010. Então vamos encontrar o valor de R$ 10.200. Esse aqui é o nosso valor contábil no final do ano de 2010. Você comprou por R$ 15.000, depreciou em dois anos, agora ele está registrado a R$ 10.200. Esse é o valor contábil. Portanto, é o gabarito letra C de contabilidade. Espero que tenha ficado claro aí. Depreciação é uma questão que está sempre caindo no exame de suficiência, seja para bacharel, seja técnico, tem que estar aí dominando. Se ficou alguma dúvida, eu peço que mande um e-mail para o Contabilidade TV, o barhotmail.com. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material interessante para estar estudando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!